Música Deputada Josefa Pereira, Rússia Bancada, Fretilinha Teten, Unidade no Dormeio Ida, Nebe Importante, Tebes e Timor-Leste. Também representante povo e reparlamento nacional, sugera a entidade roto a consolida unidade nacional e a nação soberana. Se a cara que Timor-Leste e atu la'abaoing precisa iha unidade. Unidade ne importante tebes atu Timor-Leste ne bela la'abaoing. Haku usi líderes históricos siram. Pengira líderes históricos siram, la'auhanesay dan ne, la'au ses malu bex, ses kotuba malu. Anta susar itatuhalo tamba cada líder ide iha ni 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 adeptus. Ia deptus er nera'una tebes ni ni lider. Entao iha ne sempre iha boter controversial. Controversial, entao iha ne susar itatuhalo. Primeiro, tem que iha unidade, tem que iha unidade para atu desenvolvemento ne la'au. Segundo, iha teremos iha politica iha da juventude siram, ten que haló. Unemos deputada bancada CNRT, Karamlita Caetano Monisa Teten, mas que lider siram iha difrensa politica, mai be iha objetivo iha atu liberta povo husikiak. Kada iha liderança siram iha ser ni carácter i di da cnian. Né carácter i di da cnian, agora. Hau la fier katak la iha unidade iha liderança siram, ma trancate desenvolvemento mos lai. Mas kada liderança i da cnian siram i ser ni carácter, i hau la fier katak la i desenvolvemento paiz sidané, em hot hot i ha noen hanessan. Mesmo que iha difrensa politica, mas hau noen ba unidade, hau noen ba estabilidade, hau noen ba paz, hau noen ba desenvolvemento, hot hot iha, hau noen hanessan. Timor-Leste restaura independencia desde Tinarindua Rua, no iha loran do anulo flan maioné, se completa Tinarindua Rua nulo resim i da, maibè povo continua halerig ba infraestrutura básica. Adéreti semenis, Zembro Santos, Xemén.